O assunto agora é saúde. Me diz uma coisa, Dudu, você usa protetor solar quando você sai na rua? Usa. Rubim, você usa protetor solar quando você sai de biquíni? Usa, então tá. Pois é, muita gente ainda ignora o uso desse produto no dia a dia e acaba priorizando a proteção da pele somente quando frequenta piscinas ou está na praia, mas não é assim não, viu gente? Gente, especialistas garantem que o uso diário do protetor solar é importante no combate às doenças de pele, como o câncer, por exemplo. O repórter Rafael Silva vai trazer mais detalhes pra gente. Balança aí. No verão é assim, muito calor e a sensação de que o sol está mais perto da terra. O ar está mais forte do dia mesmo, tá? Eu acho que está. E quando está chovendo está mais cedo. Quando está o sol está esquentando bem mais. Bem forte. Está difícil de suportar. Está complicado. Está complicado. Por isso é preciso tomar certos cuidados, principalmente com a pele. O uso do protetor solar é indispensável. Usa pouco, de vez em quando, às vezes ou sempre? Direto. Fui pra praia, passei muito, usei muito mesmo. Hoje nem não é por vaidade, é por necessidade. Protetor solar antes de tudo. Outros já assumem que não fazem muita questão de se protegerem contra os raios solares. Eu não sou mãe de passar não, minha menina passa mais, até pra dormir. Não passa um protetor não, não passa. No dia a dia não. Eu particularmente não uso, mas evita bastante o câncer de pele. O fisioterapeuta Tiago tem 25 anos e como tem casos de câncer de pele na família, ele evita sair de casa sem que antes tenha passado o protetor solar. Tento me policiar, mas reconheço que às vezes eu acabo esquecendo. Esse verão agora dá pra fazer diferente? Tentar passar mais vezes? Como é que é? É, a gente tem que tentar passar e não esquecer, né? E principalmente o rosto que está mais exposto, os braços, a gente usa camiseta de manga curta, né? Tem que estar sempre de olho e se policiando. E o Tiago não está errado. Todo o cuidado com o sol é fundamental, principalmente se a exposição aos raios solares for entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Os riscos são tantos que o Instituto Nacional do Câncer estima que apenas em 2016, 170 mil novos casos de câncer de pele tenham sido descobertos. Hoje, dentro da estatística dos cânceres que existem no corpo humano, o câncer de pele é o que tem maior incidência. Este especialista em oncologia, que há mais de 30 anos acompanha casos de doenças de pele, explica que existem três tipos de câncer. Dentro dos que a radiação solar provoca alteração seria o carcinoma basocelular, que é um câncer de pele mais suave, porque o crescimento dele é local. Depois vem o carcinoma espinocelular, que ele cresce muito rapidamente e pode mandar células desse câncer para outros locais do corpo. E o melanoma cutâneo, que é o mais violento de todos. O tratamento geralmente é feito com cirurgia. Normalmente, nos cânceres de pele, ele é essencialmente cirúrgico, à medida que você pode ressecar. A exposição aos raios solares, sem proteção, pode ainda causar danos futuros. Essa radiação solar vai refletir anos e anos depois desses incidentes. Então, os pacientes que vão adquirir câncer de pele é com 20 anos, 25, 30 anos depois que tomou sol. Esta dermatologista explica que o protetor solar deve se tornar o grande aliado e até amigo no dia a dia. A gente deve criar um hábito, né? Tentar colocar, usar esse protetor solar aí todos os dias de manhã, passar no rosto, nas áreas mais fotoexpostas mesmo, para criar esse hábito. A orientação é que o protetor escolhido atenda a necessidade de cada tipo de pele. Mas tem muita gente que ainda não se preocupa com este cuidado. É o que mostra a indústria de protetores solares. Uma estimativa apontou que apenas 32% dos brasileiros utilizam o protetor durante todo o ano, e não somente nos dias de verão. Sempre reaplicando protetor solar a cada duas horas, né? Entrou no mar, na piscina, reaplicar, saiu da piscina, saiu do mar, reaplica esse protetor solar. Usa tanto no rosto, nos braços, no colo, nas áreas mais expostas ao sol aí. E não há desculpa para não usar. No mercado existem vários modelos e marcas, mais e mais produtos que buscam atender a demanda da clientela. Tem um protetor solar no mercado hoje para a pele oleosa e protetor para a pele mais seca, livre de olhos, né? Então deixa uma textura bacana, tem fator de 30 a 100 esses tipos de protetores, e a gente vai ver com cada fototipo de cada paciente. O ideal é que os cuidados com a pele sejam tomados em todas as estações do ano. A Alice, de apenas 11 anos, sabe bem disso. A minha avó Angélica, ela sempre está cuidando de mim, sempre me ajudando, e ela sempre me fala para passar protetor solar. Tchau! 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 Tchau!